Música Então o Instituto da Mama no Rio Grande do Sul, ele vem estar desenvolvendo um trabalho muito importante de conscientização para a detecção precoce do câncer de mama. Em mulheres e homens também, que essa doença também acomete aos homens também. Então esse trabalho vem se desenvolvendo ao longo de 17 anos de existência do Instituto da Mama, onde ele é descentralizado em núcleos e nós somos do núcleo de Cachoeira do Sul e hoje nós estamos, hoje em Júlio do Castilho, passando esse dia falando sobre essa doença que acomete as mulheres do nosso estado e a gente veio trazer a importância da detecção precoce do câncer de mama. Então nós passamos um dia maravilhoso aqui, onde nós podemos divulgar um pouco do nosso trabalho através de palestras com o intuito de educação para a detecção precoce do câncer de mama. A gente fez vários depoimentos sobre experiências nossas, como pacientes em câncer de mama e fomos bem recebidos, tivemos um acolhimento muito bom e houve muito interesse por parte de todas as mulheres presentes à palestra. Eu acho que a gente pode aproveitar esse momento para agradecer o público que compareceu, que é muito importante a presença de todo mundo e que possam passar o que ouviram também na palestra, levar para casa, conversar com seus familiares e passar todas as informações, que é assim que o trabalho continua. A gente passando por um número determinado de pessoas e essas pessoas levando essas informações para os seus familiares, para os seus conhecidos. O IMAMA, ele não trabalha no tratamento do câncer de mama e sim na prevenção do câncer de mama. Então o nosso público, nós tentamos conciliar orientação e educação para que haja esse tratamento precoce, essa descoberta precoce do câncer, que é onde que nos dá 95% de chance de cura. Durante as palestras prestadas pelo IMAMA em diversos municípios, qual é a pergunta principal que acontece para vocês? Por parte de pacientes, eles querem saber de experiências e de, ah, eu tenho um nódulozinho, como que eu trato, como que é, como... Eles têm esse tipo de curiosidade sempre, né, por parte dos ouvintes. Sempre vem perguntas nesse sentido, assim, de quererem saber como é, como é um nódulo, porque eu posso ter, porque, né, então há sempre essa, essa preocupação por parte do público, né, em saber como que é a doença, como que ela aparece, sempre nesse sentido. Quando vocês falam sobre câncer de mama em homem, qual é a posição que vocês veem, principalmente nas pessoas que estão olhando e estão participando? O que que vocês sentem quando parece que eles estranham essa pergunta? Não, o... Essa é uma... Um grande problema que a gente enfrenta, porque o homem, por ser homem, ele já é meio... Ele põe uma barreira muito grande, né, em se tratar, em procurar um médico, já é difícil pelo fato de ser homem. Quando se fala para um homem que ele tem, pode desenvolver o câncer de mama, a resposta, muitas vezes, é um riso e meio irônico, e dizendo que eu sou homem, né, como se o homem não tivesse duas mamas, nós temos duas mamas e nós temos possibilidade de desenvolver esse câncer de mama. Então, é um preconceito muito grande e a gente está tentando, a gente trabalha justamente para isso, para derrubar essas barreiras que existem. Assim como os homens, muitas mulheres também criam essa barreira, né. Então, é um problema muito sério, muito grande que a gente vai... Mas com esse trabalho de conscientização, a gente vai conseguir derrubar essas barreiras e fazer com que o homem aceite que ele também pode desenvolver um câncer de mama. Se os internautas que estão assistindo esse vídeo desejarem auxiliar com o imama, como fazer? O imama trabalha com parcerias, então, assim, nós trabalhamos com parceiros voluntários. Essas pessoas que fazem doações se tornam nossos parceiros. É tudo feito documentado, ninguém participa sem que seja documentado. Nós somos sociedade, nós não cobramos taxa, não cobramos... A pessoa se torna um parceiro do imama. A pessoa se torna um parceiro do imama.